O que tocar na hora da pregação? E aí? Eu quero falar hoje com você, tangedor. Eu gosto dessa palavra, é muito boa. Tem igrejas que tem o hábito de deixar sempre o tecladista orientado a tocar na hora da mensagem. Muitos pastores gostam disso. Tem outras que preferem botar um som no media player, aqueles sons épicos na hora da mensagem. Eu acho bacana, não tenho nada contra não. Tem igrejas que não tem esse hábito, mas aí quando vem o pregador visitante, pede ali, cadê o tangedor? Vamos tocar aqui com a gente. É muito legal isso, né? A questão é, qual é a sua importância nisso e como você deve fazer isso? Vamos lá, a primeira importância. Você é importante como tangedor? Porque a música, ela meio que molha a terra que está sendo arada por um plantio de uma semente, né? A terra são os corações. A música acaba envolvendo sentimentalmente as pessoas ao que está sendo dito e isso facilita na assimilação da mensagem. Mas é importante frisar que a palavra não depende da música para dar frutos. A palavra não depende da fruta... A palavra não depende da música para ser assimilada. A música, ela vai ser um fator ali que vai embalar, né? Vamos colocar dessa forma e vamos combinar que a música é algo celestial, eterno e funciona muito para esse momento. Só que você, tangedor, e indo agora, como é que você deve fazer isso? A minha dica é a seguinte. Rapaz, nunca toque uma música conhecida na hora da mensagem. É um erro crasso e fatal para prejudicar a mensagem. Por quê? Por um simples motivo. Você vai começar a tocar uma determinada canção na hora da mensagem, ou fazer acordes dela, ou fazer a melodia da música, as pessoas que estão ouvindo a mensagem vão começar a cantarolar a canção, vão começar a prestar atenção no que você está tocando, e não vão mais prestar atenção no que está sendo principal agora, que é o quê? A pregação. Aí tem uns abençoados tangedor que fazem o quê? Dona Lee, Arthur Gigante, né? Começa a improvisar ali os arranjos, tá? Nada diz, nada de fazer. Não é um momento instrumental, tá? Você não está no workshop instrumental, você não está tocando uma determinada canção. Faça cabeças de nota, faça acordes de 4 em 4, se a música for alternada de 3 em 3. Cabeça de nota, não precisa ficar dedilhando muito. Um acorde aqui, aleatório, sem deixar, ao entender para a igreja, que você está tocando determinada canção, porque senão, repito, você vai tirar a atenção do público para a música que você está tocando em detrimento da mensagem que está sendo pregada. Beleza? Mas, ó, é bom demais ter você quando se prega. Eu, particularmente, Léo, aí é uma coisa minha. Eu não costumo ter um tecladista tocando quando eu prego, porque eu sou muito musical, né? Eu gosto muito de música, toco violão um pouco, componho, e aí eu estou pregando, o músico começa a tocar, a minha cabeça começa a brigar com ele. Pô, o que é que ele vai fazer ali? Eu começo a prestar atenção na música e desfoco do meu esboço. Então, eu prefiro não ter. Mas, quando é hábito da igreja, eu tento ali me administrar, porque a gente também tem que ser maleável. Mas, é muito bom, tá? Você aí, tangedor, continue nesse ministério, continue fazendo o seu trabalho, porque você é extremamente importante. Amém? Tamo junto, fique no louvor, fique nesse ministério. Você tem esse chamado? Não saia daí, Deus é contigo. Deus abençoe. Ah, se você gostou desse vídeo, nós temos muitos outros aqui no canal. Inscreva-se aí no canal, por favor. Clica aí no like, dá um comentário, dá sugestão de assuntos. Isso é muito importante para a gente poder divulgar as dicas aí para a equipe de louvor, da igreja local, né? Tem igrejas que são mais necessitadas de um suporte. Nosso objetivo aqui é ajudar. Beleza? Tamo junto. Tchau.